Olá meu povo, estou eu aqui de volta com um vídeo hoje de que, de que, dos que? Um vídeo que eu não gravo há muito tempo aqui, Aliexpress. Para quem não sabe, nos vídeos antigamente, os mais vistos no meu canal, né, que agora são outros, eram os vídeos de comprinhas do Aliexpress. Então, eu resolvi o que? Fazer o que? Um flashback, um revival. Então, eu sempre gostei do Aliexpress, só que o dólar estava meio alto, então não estava valendo muito a pena. Só que agora, com a bebê vindo aí, com a Alice chegando, as coisas de bebê são muito caras aqui no Brasil. Então, eu andei pesquisando e no Aliexpress voltou a valer a pena. Até porque o dólar é uma baixadinha, né? Eu vou mostrar para vocês as comprinhas de bebê que eu fiz no Alie. Demora muito, muito, muito a chegar. Tem coisa que eu comprei em setembro e chegou agora em janeiro. Então, ou seja, você tem que comprar o quê? Quando descobrir que está grávida, quando descobrir o sexo do bebê? Para poder dar tempo de chegar, porque as coisas são baratas, valem a pena, não paga frete, mas tem esse porém, esse detalhe ruim, que é a parte de ter que esperar muito, muito, muito para as coisas chegarem, né? A culpa, na verdade, nem é da tanto da China, a culpa é mais do Brasil mesmo, porque fica preso naquela ilha das bermudas lá chamada Curitiba, que eu não sei o que é que eles arrumam, mas uma hora chega, tá? Então tenha paciência que uma hora o seu pedido chega. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me seguir em todas as redes sociais e compartilhar com quem você acha aí que está querendo comprar coisinha baratinha, não sabe comprar no Alie, quer dica, então compartilha com essa amiga, tá bom? Então vamos ao vídeo que eu vou mostrar, eu já falei demais, vamos! Eu vou começar mostrando esses aqui que já estão no cabide. Gente, olha esse vestido, que coisa mais linda, ele tem uma fitinha aqui que você dá um lacinho, né? Que eu desamarrei agora. Ele é todo bordado de pérolas, deixa eu botar aqui mais perto para vocês. Todo bordadinho de pérolas aqui, o acabamento é super bem feito. Atrás ele é de zíper, ó. Tá com etiquetinha ainda que eu vou botar para lavar, porque esse aqui tem que lavar na mão. E um material assim bem lindo, meias mole, isso vai ficar maravilhoso nesse vestido, gente. Olha isso! Mudando aqui, ó, outro vestidinho também foi esse daqui. Esse daqui foi absurdamente barato, eu lembro que ele foi muito barato, aquele ali foi caro. Olha só, ele é verdinho assim de manguinha longa, ele tem um elásticozinho aqui, golinha, um lacinho como sempre e ele tem esse materialzinho tule, sei lá, aqui por cima. E vai ficar uma gracinha, porque na época que a Alice, ele é P, ó, se vocês podem ver, esse aqui é P, aquele ali é P, 0 a 3. Foi o que eu comprei a maioria, foi 0 a 3 e no máximo 3 a 6. Aí agora eu vou começar a comprar de 6 a 9, porque até chegar é quando a criança vai estar usando, né? Então esse daqui, ó, muito lindo também. E ontem chegou mais um, tá até no pacote, eu deixei aqui para vocês verem como vem super bem embalado. Vem em plástico bolha também e aqui tá só no saquinho, mas ele vem bem embaladinho. No saquinho, e eu tô tirando aqui exatamente como veio, para vocês verem, ó. Esse daqui também é outro, esse daqui é outro, olha isso. A pessoa chegada nos laços, né? Nem percebi que eu comprei tudo com laçarotes, gente. Olha que lindo, é de bolinha. Ele tem um tecido, eu não sei explicar, mas é um tecido bem fininho, não sei se dá para vocês entenderem. Mas tem forrinho também, ó, todos tem forro. E ele, ó, é bem tiquititico, bem tiquititico. Tem zíperzinho atrás e é maravilhoso. Também é tamanho P. Eu comprei também bastante bode, porque bode é uma coisa que a criança usa muito, que eu tenho certeza. E esses aqui eu comprei para testar, eu comprei de 0 a 3. E eu achei que eles são bem pequenininhos mesmo, eu acho que ela vai usar bem pouco. Mas então já fica a dica, se você quiser usar para criança maiorzinha, comprar sempre um tamanho maior. Ó, esse aqui é um kit que veio 5. Vou deixar o preço aqui na tela do kit com 5. Vem esse rosinha aqui com um caranguejinho rosa. Eles são de manga longa aqui e ainda tem escrito carters aqui. Eu não sei se é da carters mesmo, né? Mas para mim tanto faz marca, eu não me importo. Esse, veio esse branquinho, cheio de coraçãozinho, coisa mais fofa desse mundo. Veio esse branquinho, que é uma baleiazinha. Esse aqui é bem unissex mesmo. Esse daqui são um monte de frutinhas. E esse daqui que é o tema do quarto dela, são várias nuvenzinhas. Você escolhe, geralmente você não escolhe o tema do bode, você escolhe por menina ou menino, a maioria das lojas. E eles te mandam a ver com o tema. E eu gostei bastante da escolha deles. O tecido é bom, é um algodãozinho, é super confortável e vale a pena mesmo. E eu comprei também um kit que vinha 3 bodes manga curta. Que foram esses 3 aqui. Vou mostrar a estampa para vocês, ó. Esse daqui, com um coraçãozinho, todos são abertinhos aqui embaixo. E tem aquela manguinha aqui, ó, que facilita sair aqui por cima. Tem esse daqui, que tá All Dressed Up, uma bolsinha muito fashion. E esse daqui que parece uns confetinhos granuladinhos, ó. Olha a fofura desse aqui, gente. Olha isso. Parece uma daquela marca Burberry, Burberry, não sei falar direito. Mas ele é assim, olha aqui. Ele é de alcinha. Esse fofinho aqui. Ele é de abutuá aqui embaixo. E ainda por cima, além dessa fofura toda, ele vem com uma faixa. Tá vendo? Uma faixinha. Que essa faixa é para amarrar no cabelo, tá? Para ficar aquele conjuntinho maravilhoso. De roupinha, chegou só. Aí agora eu vou mostrar para vocês. As luvinhas eu não gostei. Eu comprei essas aqui, eu achei que elas vieram gigantescas. Não vai caber na criança. Gigante. Eu não gostei da estampa, porque como eu disse para vocês, também é aleatório. Esse aqui vem um macaquinho. E essa aqui umas estrelinhas. Essa daqui também chegou ontem. Não gostei. Vou ter que comprar luva nova aqui. Então, a única coisa que eu não gostei foi isso aqui. Que eu achei feia. A qualidade do tecido é até bom, mas elas são feinhas. Sei lá, não gostei da estampa. Eu pedi também babadores. Os babadores lá são tipo lencinho. Deixam a criança super fashion. Eu não lembrava direito a estampa que eu tinha pedido. Então, veio um kit feminino e um kit masculino. Nem lembro que eu tinha pedido dois. Mas, enfim. Né? Já fica aí. Ó. A estampa é... Esse daqui de coraçãozinho. Esse daqui de triângulos rosa. Esse daqui que é meio alaranjado. Não sei se dá para ver a estampa. Uma coisa meio... Não sei. Tipo umas folhas. E esse aqui de bolinha dourado. Todos eles são de algodão aqui dentro, ó. Muito gostoso. E são de abutuar aqui. Aí é para a criança pôr... Aqui, ó. No pescocinho. Fica tipo uma bandana. E fica também para proteger. Para não cair roupa na comida. Quando tiver mamando também não se sujar. Então, tem mil utilidades. Então, eu comprei esse kit aqui que vem esses quatro. E veio esse kit masculino, como eu falei com vocês. Esse aqui eu acho que eu vou presentear. Ó, veio um aviãozinho. Uma bicicletinha. Esse daqui que é a mesma estampa do laranjinha. E esses triângulosinhos. Esses aqui eu acho que... Esse aqui e esse aqui pode até aproveitar para ela. Agora os outros eu achei que são mais masculinozinho mesmo. Acho que o azulzinho eu vou ficar para ela. Então, esses foram os babadores. Chegaram também uns brinquedinhos que são interativos. Na hora que eu vi, eu falei... Não, Alice, tem que ter. Olha isso. É para pôr no pulso. Você abutou assim, ó. Ó. Ele é de velcro. E você bota aqui, ó. Na mão da criança. E ela balança e vai ficar fazendo sons. Ele... Não sei se vai dar para ver. Ó, perto do meu microfone para vocês ouvirem. Faz barulhinho. E treme também. Faz um barulhinho de tremer. Aí veio esses dois aqui para a mão. E vem os dois do pé. Que é uma meinha, tá vendo? Que tem o mesmo efeito. Faz a mesma coisinha. Super vale a pena. E é para uma criança pequenininha mesmo. Para ela ficar tentando pegar no pezinho, na mãozinha. E estimula bastante a criança. Eu comprei também meias. Meias, tá? Muitas meias. Porque as meias daqui são basiconas, sem graça. Então, eu preferi comprar. Comprei essas daqui. Olha que lindo. Tem um lacinho rosa em cima. E parece um sapatinho. Aí é que eu vou mostrar para vocês as estampas, ó. Uma de pandinha. Tá vendo? Elas são antiderrapantes aqui embaixo. Ui. Deixa eu mostrar. Todas são antiderrapantes. Derrapantes. Tem esse tecido aqui embaixo. E tem essa bolinha aqui em cima, que é um bichinho, ó. Esse é de panda. Tem esse daqui de ursinho. Muito fofo. Tem esse de cachorrinho. Amarelinho. E essa daqui de coelhinha. Muito fofa. O material também é ótimo. É grossinha, sabe? Bem forradinha. E eu dei a louca da tiara. Eu comprei muita tiara. Só que até agora só chegou uma. Aqui, ó. Bem embaladinha. Que foi essa daqui. Vou mostrar para vocês. Ela vem assim, ó. Era para combinar com aquele vestidozinho rosa. Que ela ia usar aqui, ó. Tem tudo a ver. Porque é rosa com marrom também. E por fim, para terminar. A tecnologia, né? Eu tinha visto uma vez a chata de galocha falando, quando ela engravidou da Bia. Que ela tinha comprado na França. Quem é chique, né? Vai lá na França comprar. Quem não tem, compra do alho ali mesmo na internet. Tiz dois de China. Ela tinha comprado esse termômetro aqui, que é infravermelho. E é só você apertar e apontar para o negócio. Que ele já sabe a temperatura. Aí vem na caixinha assim, ó. Vem todo embaladinho. E aqui está dizendo que ele mede a temperatura corporal. A temperatura da mamadeira. A temperatura da água. E do ambiente. Ó. Vou mostrar para vocês como é que é. Super interessante. O valor vale muito a pena. Eu acho que ele custou... Convertendo com uns 40 reais. Aqui ele vai apontar a temperatura. Ele é de pilha. Ó. Aqui você escolhe se você quer o objeto ou o corpo. O modo. E mais ou menos. Aí quando você liga... Ligou. Aí você aponta. Por exemplo, vou apontar para mim aqui, ó. E ele já disse a temperatura aqui, ó. 36,4. Ele vale super, super a pena. Porque às vezes a criança se mexe muito. E não deixa colocar embaixo do braço. E também, às vezes, você quer medir a temperatura da água com urgência. Que está fervendo. A água que você vai dar banho. E o ambiente em si, para não estar muito frio. Então, só ligar minha. Apontar. E está pronto. Se ficar verdinho, é porque é normal. Se ficar vermelhinho, é porque a temperatura está muito quente. Eu já testei na frente do forno. Para ver se dá certo. E realmente fica direitinho, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas da China, por enquanto. Como eu disse, tem muita, 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 muita coisa para chegar. E eu espero que chegue logo. Chegue pelo menos antes da Alice nascer, né? Para poder a pessoa lavar e poder usar. Porque tem muita coisa pequena que eu comprei. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa lá no post no blog. E tudo mais, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E se inscreva aqui no canal, tá? Tchau!